Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, pra você que não me conhece, eu me chamo Leonardo. E nesse vídeo eu estarei reagindo ao novo clipe do Jean, né? Eu já fiz o react da música de Coringa, seu mais novo single. E nesse vídeo eu estarei reagindo ao clipe. Eu já fiz o react do áudio, vou deixar na descrição. E vou deixar nos cards, caso vocês queiram acompanhar, né? Gente, eu achei a música o máximo. Título, capa, tudo tá perfeito. E pra fechar, falta só o clipe, né? Vamos lá, né? Conhecer o mais novo clipe do Jean. Depois de um tempo sumido, ele voltou, né? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos lá conferir o mais novo clipe do Jean. Coringa. Gente, vamos lá. Malu. Lucas. Jean. Uma coisa quer dizer, vamos acompanhar, né? Gente, esse carro, ele tá voando. Gente, o João é um bandido no clipe. Gente, o João é um bandido no clipe. Não deixa eu deixar... Gato. Gato. Gente E essa máscara? Ai, gente Eles vão praticar algum crime E vão roubar a joia Gente, que amor é esse? Os três São lindos Gente, é um trisó É um trisalto passado Gente, clipe perfeito Eu quero todinha pra te conquistar Se me deita embora Me agarra fora Eu posso ficar Quero ver você de novo Sem mexer no nosso jogo Não sou com a coringa Eu quero todinha na pena do mar Comigo então é Ele tirou o cinto Fala, meu Deus Fala, meu Deus Gente, a bicha é bandida É mesmo Gente Bom dia Gente, eu tô passada com esse clipe Tudo pela joia Que bicha bandida É um clipe da carreira do Jean Gente, a produção tá impecável A história do clipe Perfeita Ação Reação Gente, que clipe maravilhoso Esse Do Jean A música também O clipe deu uma Crescida A música É a música que eu acho muito linda Gente, mas O clipe ajudou bastante A música E Mais uma vez O Jean Acertou cheio Viu, gente Fora que Os três Fizeram trisal O Jean trouxe história pro clipe E eu acho isso muito Muito massa Gente Que produção Eu tô passado Demais Eu só achei que Seria legal Um final feliz Mas sempre o Jean Traz essas Essas coisas Assim Bem Bem Tchan O final sempre Não é do dia que a gente espera Clipe tá Perfeito Galera, deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tenham todos uma boa semana E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau